O Cruzeiro ainda tem interesse na contratação de Michael, o atacante de 28 anos que pertence ao Awilau. Pode chegar à Toca da Raposa 2 nessa janela de transferências? O jogador vai rescindir o contrato com o Clube da Arábia Saudita. E aí, qual será o destino dele? A Toca da Raposa 2 pode ser o destino do atleta? Ruki e Eduardo Vargas estarão à disposição do técnico Gabriel Melito para a partida contra o San Lorenzo na próxima terça-feira. Pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Essa dupla estará em campo. Eles serão titulares. Vou trazer detalhes nesse vídeo. Como está a negociação para a saída de Maurício Lemos? O jogador tem conversas em andamento para deixar a cidade do Galo e defender as cores do Vasco. O Maurício Lemos vai deixar o Atlético? Vai jogar pelo Vasco? Eu vou contar todos esses detalhes nesse vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom TIAGO20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de pintura, estética veicular avançada, funilaria e martelinho de ouro, procure a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, 1451. Hammer a melhor do Brasil. Um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Um oferecimento de Even Burger Shop. O hambúrguer da sua vida está na Even Burger Shop. A Even Burger Shop tem duas unidades. Uma para delivery no bairro Cidade Nova. E a outra, Loja Física e Delivery, na Avenida Rádio Agabaglia 2000. Even Burger Shop, o hambúrguer da sua vida. Está na Even Burger Shop. Um oferecimento também de Ego Sports. Se você precisa de material esportivo para o seu time do colégio, da faculdade, do bairro, de Pelada, de Vázia e de todos os lugares, você vai procurar a Ego Sports. A Ego Sports é a melhor fornecedora de material esportivo do Brasil. Os preços são super acessíveis e eu tenho certeza que você vai gostar do uniforme. Ego Sports de Montes Claros para o mundo. Ego, e show. E um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Comida de verdade, cerveja artesanal. É no Cozinha de Fogo Vals. Duas unidades. Uma no Shopping Del Rey. A outra no BH Shopping. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal. Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, fique sempre bem informado. E seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes. Sou jornalista. Estou na área do jornalismo esportivo há 14 anos. Hoje estou na Band Minas. Na Rádio Transamérica. Escrevo para a Gol Brasil. Participo do Camisa 12. E também faço parte da equipe do Os Cancelados. Hoje, inclusive, eu participei lá. E aí? Gostou da minha participação? Bom, vamos lá. Trazer todas as informações para vocês. Primeiro sobre o Michael. O atacante de 28 anos vai rescindir o contrato com o Aulal. Ele tem contrato com o Aulal, o clube da Arábia Saudita, até junho de 2025. O jogador, no entanto, não está nos planos da comissão técnica de Jorge Jesus. Então ele rescindirá o contrato. E ficará livre para assinar com qualquer outro clube. A prioridade, Michael. Defender as cores do Flamengo. O Flamengo é a prioridade do jogador. O Cruzeiro, até cerca de um mês atrás, tentou a contratação de Michael. No entanto, nesse momento, o Cruzeiro entende que é difícil contratar o atacante de 28 anos. Especialmente pelos valores envolvidos na negociação. Michael recebe cerca de 4 milhões de reais mensais no Aulal da Arábia Saudita. E caso o jogador deixe o futebol saudita para defender as cores de algum clube brasileiro, ele quer receber entre 2 e 2 milhões e meio de reais mensais. Entre 2 e 2 milhões e meio de reais mensais. Este é o valor que Michael quer receber no Brasil. Ele seria um dos atletas mais bem pagos do país com estes valores. Nestes moldes, o Cruzeiro não quer acertar a contratação de Michael. Até porque já existe no elenco do Cruzeiro jogador que custe isso. Matheus Pereira, por exemplo, recebe basicamente este valor desde que assinou em definitivo com o clube. Então, hoje, nesse momento, o Michael não está nos planos. A diretoria entende que não é interessante ter o Michael no elenco. Pelos valores envolvidos em uma eventual negociação. O Cruzeiro não teria que pagar taxa de transferência. Isso é uma coisa tranquila para o Cruzeiro. Isso é bom para o Cruzeiro. No entanto, o Cruzeiro entende que seria muito caro, hoje, contratar Michael. Então, por isso, o clube, nesse momento, trata Michael como um nome fora dos planos. A diretoria trata Michael como um nome fora dos planos. Então, hoje, o pensamento da diretoria é pela contratação de outro nome, mas aí somente para 2025. Michael, então, está descartado hoje no Cruzeiro. Destino provável do atacante de 28 anos é o Flamengo. Até porque ele já deu prioridade ao clube em outras oportunidades. E o clube já fez contato com o atleta. O vice-presidente de futebol, Marcos Brás, é quem conduz as conversas com o Michael. Bom, pelo lado do Atlético, Huck e Eduardo Vargas devem ficar à disposição da comissão técnica para a partida contra o São Lourenço. Huck se recuperou de uma lesão na panturrilha direita, ficou cerca de 20 dias afastado e agora pode retornar aos gramados para enfrentar o São Lourenço pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Existe uma expectativa muito grande nos bastidores da Cidade do Galo para que o atacante esteja à disposição de Gabriel Melito para este jogo. A expectativa é essa, do Departamento Médico e da Comissão Técnica. Todos acreditam que Huck deve ter, sim, condições de entrar em campo diante do São Lourenço. Então, a volta de Huck ao time deve acontecer na partida desta terça-feira contra o São Lourenço e o atacante estará à disposição da Comissão Técnica de Gabriel Melito para este confronto. Então, Huck de volta ao Atlético nesse momento. O atacante, experiente, veterano, ídolo do clube, um dos artilheiros do Atlético nessa temporada, aliás, o vice-artilheiro do Atlético nessa temporada, atrás somente do Paulinho, ele deve estar à disposição da Comissão Técnica para a partida contra o São Lourenço. Além dele, o chileno Eduardo Vargas, que também se recupera de problema muscular, deve ficar à disposição para a partida. Então, duas boas notícias para o Atlético. O Atlético terá duas opções para o setor ofensivo a mais pensando no jogo contra o São Lourenço. Maurício Lemos. O Atlético e o Vasco já chegaram a um acordo. Maurício Lemos pode ir em definitivo para o Vasco e assinar por duas temporadas. O problema é, nesse momento, o jogador segue aguardando alguma proposta que ele, Maurício Lemos, considere mais interessante para o futuro da carreira. Até o momento, essa proposta não chegou. Mas Maurício Lemos aguarda uma oferta nestes moldes. Para que ele, Maurício Lemos, defenda um outro clube. Ele quer jogar para algum clube que possa disputar Libertadores, disputar títulos, disputar Copa Sul-Americana, esteja sonhando com alguma conquista relevante nessa temporada. E ele entende que hoje o Vasco não seria esse clube. Então, ou Maurício Lemos não pretende se transferir para o Vasco. Lembrando, ele já recusou o São Paulo nessa janela de transferências. O São Paulo estava disposto a contratá-lo por empréstimo até dezembro de 2024. E com opção de compra de cerca de um milhão de dólares. Até cinco milhões e meio de reais. Maurício Lemos não quis defender o São Paulo. O Atlético tinha dado ok para o São Paulo. E aí faltou o atleta chegar a um acordo com o clube. Maurício Lemos tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. E o jogador, nesse momento, ainda não definiu o que fará na sequência da carreira. Está falado, meus amigos. Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.